Sou Leonardo, sou da Central Contábil, faço parte da diretoria da rede na direção de TI. A nossa palestra agora tem o tema de Gerenciando o Processo em Busca de Resultados. Vou apresentar o nosso palestrante Luiz Felipe Fernandes, formado em Processos Empresariais, com ênfase em Gestão, pela FGV de São Paulo. Master Coach, formado pelo Center for Advanced Coaching. Aí chegou a parte do inglês aqui, vai dar uma complicada. O PNL, Practitioner pela SBP PNL, CPBA, CPVA, pela Sussas Insight, PSM e CSPO. Background inicial em desenvolvimento de sistemas, posteriormente em desenvolvimento de pessoas. Hoje atua como o Red Comercial e Marketing da Red Spark, que é responsável pelo Homes e pelo Gesta. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Bom dia a todos. Obrigado, RNC, pela oportunidade. Eu vou andar aqui um pouco, mas acho que eu não vou atrapalhar vocês. Hoje eu vou trazer uma palestra também na linha do professor Edgar, que eu também não acredito em ferramenta pronta ou método de sucesso, esse tipo de coisa. Então, hoje, o convite para falar de processo, a ideia é trazer um contexto aqui para vocês refletirem sobre processo, como vocês fazem isso hoje. E eu vou usar o exemplo da águia para me ajudar nessa apresentação. Alguém já viu que a águia tem que passar? Vocês já ouviram essa história, não? Vocês sabem da transformação dela? Sim? Porque a unha, a asa, em uma certa idade, fica velha, pesada. A unha fica meio flácida, já não funciona mais direito. E ela tem que tomar uma decisão se ela vai se renovar ou se ela vai morrer. E acabou a história dela ali. E aí ela fica cinco meses isolada, arrancando a asa, passando por um processo doloroso, trocando o bico, as unhas, para ela poder viver mais um tempo. E eu acho que hoje, o tempo de hoje, ele nos chama para isso. Para a gente passar, e talvez cada vez mais rápido, a gente tem que passar por isso também. Eu imagino que vocês, nesse evento, têm tido bons insights, certo? Ideias, ahá. Ah, entendi isso, tive essa ideia. E o ahá, o insight, ele é a maior ilusão da transformação que existe. Quimicamente, no nosso cérebro, a gente recebe uma série de químicas, quando a gente tem um insight, que faz com que a gente acredite que a gente já resolveu o problema. E aí a gente passa por uma experiência dessa, né? A gente sai do dia a dia, vem para um evento desse, tem vários insights, várias ideias, descobre coisas, parece que a gente evoluiu. Mas, segunda-feira chega e a nossa vida continua igual. Faz sentido isso? Conhecem isso? Porque o grande desafio nosso, o grande desafio nosso é colocar em ação aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente, vocês têm funcionários, certo? Vocês lideram algumas pessoas. Vocês já repararam que elas não fazem o que a gente diz para elas fazerem? Porque também a gente não faz o que a gente se diz que vai fazer. Certo? Ou sou só eu? Então, às vezes, a gente fala, ah, eu vou fazer a dieta, ou vou começar a treinar, ou vou fazer isso, ou vou vender assim, ou vou fazer assado. E a gente não faz. Porque o que a gente faz está ligado mais com os nossos hábitos do que com o que a gente está dizendo que a gente vai fazer. Quanto tempo demora para criar um hábito novo? Alguém sabe? 21 dias. Quase. 21 dias é o tempo que demora para a sinapse cerebral acontecer. Mas não é hábito ainda. Mais ou menos 90 dias. E o que acontece com o hábito antigo? Continua lá. Esperando. E, se você tem um hábito de 30 anos, a indústria, até a indústria do cigarro, considera um fumante ainda, acho que 11 anos depois que parou de fumar, ainda é um fumante para a indústria. Porque está lá há 30 anos com aquele hábito. O novo hábito é fininho, novinho. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu vou trazer algumas ideias para vocês sobre o processo, sobre o que a gente tem feito. Eu não vou vender gesta para vocês. Eu não estou aqui para isso. Nem homes, nem nada disso. Mas, quem quiser comprar, eu vendo. Não tem problema. Eu vou deixar... Essa imagem eu vou deixar para vocês, para vocês prestarem bastante atenção agora no começo e no final também. Porque eu quis fazer essa palestra e trazer um valor para vocês, muito mais do que vender alguma coisa, mas eu fiquei pensando o que eu poderia oferecer, além dessa narrativa que eu vou fazer aqui com vocês. E aí eu preparei um presente no final da palestra, só para quem aguentar até o final. Então, começando a falar de processo, o processo, basicamente, é um conjunto de atividades, de tarefas que vêm do latim, do latim que vem do latim, andar para frente. O que significa isso? Mas eu acho que a gente, como ser humano, fala mais de processo, principalmente depois da Revolução Industrial. Certo? Principalmente depois do Taylor. Que a gente tem um objetivo, como ser humano, de, de alguma forma, tentar fazer mais ou menos, mais rápido e melhor. A gente tem esse chamado hoje. Certo? Estão comigo? Legal. Então, o convite que eu vou fazer para vocês hoje é que, mais do que trazer insights para vocês, eu quero proporcionar uma oportunidade para vocês mudarem alguma coisa. A gente tem várias oportunidades na vida para tomar uma decisão e fazer algo diferente. E eu quero que essa palestra aqui seja mais uma dessas. A decisão, como a gente sabe, ela acontece em um relâmpago, é muito rápida. E ela tem um poder de guinar completamente o nosso destino, o que vai acontecer lá na frente. A decisão, ela só acontece quando vem uma ação nova depois. Então, é isso que eu quero convidar vocês hoje a mudar alguma coisa, ou na empresa de vocês, ou na vida, ou no processo de qualquer coisa que vocês fazem. E a gente vai falar sobre os dois principais gargalos relacionados a processo que todo mundo aqui tem. Então, o meu convite para vocês é, conforme vocês forem pensando e imaginando o que vocês vivem, que vocês possam sair daqui tendo tomado uma decisão de fazer algo novo. Legal? Então, só rapidamente, não vou falar muito não, mas só para vocês entenderem, eu comecei com desenvolvimento de software, eu programei desde muito novo, menino, ainda bem novo, e aí eu desenvolvi software uns anos, e ali eu pude me especializar bastante em metodologia, porque fazer software é uma coisa muito difícil, muito complexa, porque envolve muitas variáveis, e, diferente de fazer um prédio, não que prédio seja fácil, mas, diferente de fazer um prédio, o software é um processo criativo. Então, antes de você terminar, você não sabe o que vai fazer. Você vai fazendo, vai descobrindo, vai aprendendo, as coisas mudam, o prédio sobe, quando está lá no, sei lá, um prédio de dez andares, quando está no andar oito, não surge um banheiro novo. E o software, às vezes, seis meses depois, alguém percebe que esqueceu de algo, alguém lembra de algo que ninguém pensou, alguém tira uma dúvida, e aí acaba com o processo. Então, eu me especializei com metodologia, eu trabalhei um ano, mais ou menos, numa empresa chamada T-System, vocês devem conhecer, e lá a gente trabalhava com uma metodologia que foi desenvolvida por quatro anos na Alemanha, de engenharia de software e de gestão de projeto. A gente entrava na empresa, era treinado, e foi uma das piores experiências de fazer software que eu tive. E eu fiquei completamente perdido, eu falei, o que eu faço agora? Porque aqui era a utopia, o melhor lugar para se fazer software, e parece que não está funcionando. E aí eu comecei a estudar de A, enfim, eu estudei uma série de metodologias, em uma determinada palestra, eu conheci o coaching, não o coaching que tem hoje aqui no Brasil, que está muito disseminado, mas um coaching que eu aprendi com o Hendry, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele foi coach da equipe do Mandela, quando ele tinha uns 19 anos na África do Sul. Me especializei nisso, fiquei uns seis anos só estudando sobre gente, trabalhando, tenho mais de 3 mil horas de coaching individual, enfim, vivi essa vida. Venda sempre me acompanhou nessa jornada de TI e do coaching, e aí eu fui parar na Redspark, que era um dos meus clientes, e estou lá já para dois anos, um ano e meio, dois anos. E aí eu trago para vocês também na linha do professor um mito que a gente sempre acreditou, pelo menos eu sempre ouvi dos meus pais, o grande objetivo da geração dos meus pais para ser um vencedor na vida é ter uma faculdade, o filho ter uma faculdade, o pai vence quando o filho tem uma faculdade. Qual era a coisa mais importante há 20 ou 30 anos atrás para um profissional? Qual era a coisa mais importante e que era difícil de acessar? Conhecimento. Lembram da Barça? Quem tinha uma Barça na sala tinha status, que era caro, não tinha Google. O conhecimento era o que trazia ali o seu valor como profissional. Era caro você ter conhecimento, era caro você acessar isso. Você imagina que, outro dia mesmo, para uma matriz mandar um comunicado para a fábrica aqui em São Paulo, demorava dois meses para chegar de navio? Isso foi outro dia. Isso foi outro dia, quando veio o fax, o baita de uma revolução. O que acontece é assim, a velocidade das mudanças está muito intensa, está muito rápido. Sempre houve mudança, mas a velocidade da mudança hoje, por causa da tecnologia, está absurda. Então, eu enfatizo o que o professor falou também, pegando o gancho na palestra dele, que não dá para saber o que vai funcionar mês que vem, não dá para saber o que vai funcionar ano que vem. Eu tenho três filhas, e eu não sei o que falar para elas sobre carreira. Porque ninguém sabe. Está tudo mudando muito rápido. E aí, quando a gente fala de processo, vocês, em algum momento, já ouviram falar de funil de venda, certo? Por que é um funil e não é um cilindro? Por que é um funil de vendas? Vai passando um pouquinho? Porque tem perda no processo. Todo processo tem perda. Seja ela de energia, de tempo, de dinheiro, todo processo tem perda. E aí, olha que interessante. A utilização de um recurso não é determinada pelo seu potencial, mas por uma outra restrição no sistema. Pensa qualquer processo. Dentro do teu escritório, da tua casa, o potencial do teu funcionário nunca é explorado pelo potencial. Mas por uma outra restrição no sistema. Então, imagina que você tem que mandar uma documentação ou fazer algum tipo de tarefa. E depende de uma documentação que o seu cliente não mandou ainda. Você pode ter o funcionário mais rápido. E ele não vai fazer rápido, porque está com impedimento ou porque demorou. E, quando a gente fala de processo, por que isso é importante? Porque, muitas vezes, a gente faz melhorias na nossa empresa, na nossa casa, ou seja lá no que for, no nosso processo, e essa melhoria não ajuda em nada. E, às vezes, vem um funcionário feliz, alguém do nosso time, o estagiário, olha, chefe, mudei isso aqui, olha que legal. e não serviu para nada essa mudança. Porque, às vezes, quando você melhora algo que não é um gargalo, quando você otimiza algo que não é um gargalo, você não resolveu nada no teu processo. Você continua com ele igual. Imagina que você tem um funil lá, aí tem um pedaço, um gargalo lá que só passa dez. Se você colocar um bilhão lá na ponta, quanto sai no final? Dez. E a gente esquece desse detalhe, porque fica nessa cobrança de inovar, 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 inovar. A gente tem área de projeto da empresa lá, uma empresa de tecnologia. A nossa missão é facilitar a vida das pessoas através da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o aplicativo da Nestlé, do Dutigusto, de café e tal, a gente que está fazendo, e vai ser global. Eu esqueci porque eu estava falando isso. Ah, é. Obrigado. Por causa do gargalo. E é o que acontece. Todas as empresas agora falam de transformação digital, transformação digital, digital, transformação, inovação, inovação. Tem departamentos de inovação. E colocar... Eu já ouvi até de colocar empresas gigantes estão colocando startups dentro do RH para eles fomentarem inovação. E todo mundo está sendo cobrado. Não é só o mundo da contabilidade. Está todo mundo. O mundo está mudando muito rápido. E essa pressão por mudança, a gente acha que está indo para frente só por mudar. E, às vezes, não está. Porque a gente não está pegando o gargalo certo. Se a gente pensar no trabalho de vocês ou na nossa empresa ou em qualquer lugar, quais são os dois principais gargalos que existem? Os principais. Que tudo tem a ver com eles. Venda ou entrega? Onde está o principal gargalo no Brasil hoje, nas empresas? Venda ou entrega? Qual é o principal? O que está pegando para todo mundo? Venda. Só que, se eu resolvo o gargalo da venda, o que acontece com o outro gargalo? Qual é o grande objetivo de um departamento comercial? Arrebentar o pessoal que entrega. E aí, o que você faz? Você resolve a entrega. Para onde volta o gargalo? Para a venda. E tudo o que a gente faz para um cliente nosso tem a ver com venda ou com entrega. E não dá para falar de processo se a gente não falar de venda ou de entrega. E eu trouxe para vocês... A ideia que eu trouxe para vocês aqui é para ajudar vocês nos dois gargalos. De forma simples. Sem doer tanto. Porque dói. Quem está satisfeito com as vendas? Quem não está? Quem não quer responder? A gente teve uma experiência com o Gesta lá. A gente montou uma máquina de leads e tal. A gente estourou a entrega. E é um problema bom de resolver. Mas joga o gargalo para lá de volta. E agora eles vão resolver e eles vão jogar para mim de volta. Certo? Vamos lá. Todo esse cenário ele traz alguns problemas. E aí falando de vendas aí que não é muito diferente de muitas empresas. Então dependência de indicações, certo? Vocês têm dependência de indicação às vezes para ter clientes? Sim? Muitas vezes a gente não está vendendo a gente está tirando pedido. Qual é a diferença? Tirar pedido é bom ou ruim? É ótimo. Adoro. Desde que tenha, né? Se tivesse mil para tirar todo dia, só tirar pedido. O problema é que tirar pedido você está na mão de outra pessoa. Não na sua. Você não tem o tamanho que você quer. Você tem o tamanho que o mercado permite que você tenha. E a gente não vende. A gente é comprado muitas vezes. A gente está vivendo fenômenos jamais vividos antes. Então fala-se de robô, inteligência artificial, essa tecnologia. O mercado de trabalho está mudando e esse negócio de vai voltar a ser como era antes, eu já acho que nem vai voltar. Não vai ter mais isso que a gente vivia antes de eu tenho 15 anos, eu tenho que escolher uma profissão, quando eu consigo, eu faço na faculdade, aí eu entro lá, sou feliz e trabalho, não sei o quê. Essa história acabou. Tem pesquisa que fala que em cinco a sete anos vão ter profissões, a maioria dos empregos são profissões que nem existem em um certo momento da nossa era. Então, a gente não sabe o que vai acontecer e está muito rápido. Certo? E tem a crise, tem a comoditização. Uma vez me contaram que calibrar pneu no posto era pago numa época. E agora não é mais. em algum momento virou um negócio grátis, um bônus, então você põe a gasolina e alguém calibra o seu pneu. Está tudo comoditizando. Tudo. Então, fazer software já foi algum dia valor. Hoje é commodity, é banana, é preço. E a tendência é que tudo vai se comoditizar. Tudo. E, na parte da entrega, muitas vezes, o ponto mais importante para mim é que o que eu aprendi com a Jail, a Jail é uma metodologia que é baseada na Toyota, no toyotismo, que a Toyota lá atrás foi, depois, no pós-guerra, foi na Ford ver como a Ford fazia carro e falou, cara, não dá para a gente fazer carro assim porque tem muito desperdício. Vocês viram essa história? Já não. E eles foram para lá, estavam no pós-guerra quebrados, eles falaram, não, a gente tem que fazer um negócio mais enxuto. Aí eles criaram um conceito de equipe multifuncional, desierarquizada, sem liderança e que você tem fluxos contínuos e tal, e toda essa história. E uma das coisas mais importantes é a gente entender que o ser humano não é máquina, é um ser humano. E ser humano, sendo ser humano, ele erra. E ele vai errar. O ser humano que erra, o que a gente tem que fazer como gestor deles? Fazer com que o erro apareça. O que a gente aprende na escola, no Brasil, como cultura? Que o erro é bom ou ruim? É ruim. Então, o que todo mundo faz quando erra? E esconde. E aí a gente demora para perceber que tem um problema e aí esse negócio vai embora. E às vezes gera multa, acontece. Aí, às vezes, gestão por planilha, dependência, caixa preta, não sabe o que está acontecendo em um determinado processo, falta de visibilidade, de assertividade para tomar decisões e tal. E a gente se sente meio refém. É como se a gente estivesse no passageiro do nosso carro. Então, ele está indo, mas a gente não está comandando ele. E aí o maior problema para mim, pessoalmente, e isso é pessoal mesmo, é que, às vezes, a gente trabalha, 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 a gente planta, planta e não sente que está colhendo o quanto a gente acha que merece. Vocês já sentiram isso também? Sim? Então, como otimizar o processo e como inovar e como resolver isso? Qual é a minha sugestão? Primeiro, a gente tem que entender o contexto. Entender aonde a gente está e o que está acontecendo. Vocês já ouviram falar do método Cinefin, Cineham, é alguma coisa assim que fala, porque é de outra língua. Já ouviram falar do David, da IBM, que criou, que fala sobre o tipo de problemas? Alguém já ouviu? Tem quatro tipos de problemas? Não? Põe aí para a gente. Ele entendeu que existem quatro tipos de problemas. Problemas simples, o complicado, o complexo e o caótico. Esse negócio é muito legal. Problemas simples, fazer um bolo, sei lá, você pega um método, um passo a passo, a receita, os ingredientes, lá, numa certa sequência, numa temperatura, e sai um bolo do outro lado. Problema complicado. um bom exemplo é lançar um foguete. Lançar um foguete é um problema complicado. Por quê? Porque tem muitas variáveis. É muito específico, mas ele não é complexo. Com uma receita de bolo, você faz lá esses passos com esses componentes e você lança um foguete. Não é simples, igual fazer um bolo, mas existe um método. Quando a gente fala de problema complexo, é tipo criar filhos. É imprevisível. O que você faz se o seu filho ou sua filha pega a recuperação? Não pode bater. É proibido por lei. O que você conversa com ele e como você conversa? E o filho, quando não conversa, aí esse negócio vai crescendo e você quer o bem dele e, às vezes, o bem dele não é o que ele quer, o que você quer para ele. E isso talvez não seja o bem dele. É só o que você acha. Só que, às vezes, a gente pensa se meu filho for médico, engenheiro, sei lá o quê, famoso, eu vou ficar feliz. Se ele decidir tocar violão na Paulista, eu não vou ficar feliz. Só que é o seu filho e ele tem os sonhos dele. E aí, criar filhos é um problema complexo, porque tem muitas variáveis, muitas variáveis, e não tem fórmula pronta. E aí, quando a gente fala de gestão de processos nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, de imprevisibilidade, de crise, de mudança, de tecnologia, de comunicação, de mercados mudando muito rápido, aonde que a gente está? No simples, no complicado ou no complexo? No complexo. E o que a gente tenta fazer? Não errar. E o que a gente faz para não errar? A gente olha para trás. Deixa eu ver o que já funcionou. Deixa eu ver o escritório de contabilidade que está melhor que o meu para eu fazer igual. Deixa eu ver o que eu fiz algum dia que funcionou e tento fazer de novo. Há cinco anos atrás, eu vi uma pesquisa na VoCSA que falava que 70% dos brasileiros não sentiam que mereciam ter o cargo que eles tinham. 70%. E aí o supervisor trabalhava como operador, o gerente como supervisor e o diretor como gerente, porque era o que funcionou para ele ser promovido. O caótico é quando vem aquela bomba e você não tem nem o que fazer, você tem que só olhar e agir, olhar e agir, que é quando já veio o incêndio. Algo urgente que surgiu porque algo de importante não foi feito antes. Então, percebe? Não tem fórmula. Então, eu vou descobrir como que eu faço para fazer gestão, como eu organizo o meu departamento, que tipo de estrutura eu monto, que tipo de funcionário, de cargo, como eu vendo, como eu não vendo. Não tem fórmula. Por isso, eu vou trazer a solução já já, mas por isso que o foco não está fora, está dentro e como a gente faz para fazer o que a gente quer fazer. Faz sentido? Mudei. Então, minha sugestão para vocês e de onde eu tirei isso. primeiro, a primeira coisa que a gente tem que conversar e que a gente tem que pensar e que a gente tem que fazer é pensar nesse negócio chamado propósito e que, às vezes, é chato pensar nisso, porque a gente não sabe fazer. E não é simples, e não é rápido. a palavra mindset. Uma vez eu ouvi que ela é a expressão da cultura. Mindset é a expressão da cultura. E o que é cultura? Cultura é padrão com propósito. Só que a gente não aprendeu esse negócio. A gente não se guia por isso. A gente se guia para pagar conta, a gente se guia para ter mais um cliente. Mas o papel maior de um CEO, na minha opinião, é olhar para a cultura, é olhar para isso, para propósito. É isso que vai guiar, é o que vai dar base para a gente conseguir ter um contexto de mudança. é isso que vai dar base para a gente conseguir fazer as mudanças na velocidade que elas pedem. Para a gente tirar um pouco a cegueira de só atender mais um cliente ou de conseguir mais uma venda ou de ter mais um dinheiro. Esse é o primeiro passo. Eu estive na Emichan, a Câmara Americana de Comércio, e lá teve uma palestra sobre cultura e tudo mais. As empresas que estão focadas nisso primeiro, elas consistentemente conseguem ter mais sucesso do que as empresas que estão olhando só dinheiro. A Amazon é um bom exemplo disso. A Amazon, há dez anos atrás, vocês lembram o que aconteceu com a Amazon? Ela foi arrebentada na Bolsa, porque ele estava olhando o longo prazo, ele estava olhando uma missão, um propósito maior, e não só aquela venda. E agora está aí, é a segunda do mundo, se não me engano. Ou passou a Apple agora. a primeira coisa é propósito. Qual é o propósito do meu trabalho? É pensar nisso, é trazer isso. A segunda coisa são as pessoas. Existe um consenso, e eu já conversei com muitos especialistas sobre isso. Vocês já contrataram errado também? Sim. O que eu entendo disso? A gente pode até fazer o melhor processo seletivo do mundo, com um milhão de etapas, de dez etapas, e tudo mais. Mas o que eu entendi disso tudo é que nenhum funcionário está pronto. Nenhum funcionário está pronto. Todos eles precisam ser formados. Você pode contratar o melhor cara naquilo que ele faz e pôr no seu escritório. Na hora que ele entrar na sua cultura, ele é zero, ele vai atrapalhar a sua empresa. Ele precisa ser formado. E quem vai formar esse cara hoje? O gestor, o líder. Mas a gente sabe fazer isso? Não sabe? E a gente não faz também. Nenhum funcionário está pronto. E aí tem uns assessments. Normalmente, o pessoal gestão para baixo adora. gestão para cima já não gosta muito de assessment. Mas são como se fossem diagnósticos. Então, tem vários. Tem tipo DISC, MBTI, Quantum, todos esses. PI. E, às vezes, você não tem um melhor ou pior. Eu já trabalhei muito com o DISC, mas só de você conhecer a teoria daquele negócio e entender como ela funciona te ajuda até a desenhar a vaga. Porque, às vezes, você pode criar uma vaga na sua empresa que, humanamente, é inexistente aquele ser humano que faz aquelas duas coisas tão bem. Vou dar um exemplo prático. Um advogado. Quando a gente pensa em advogado e a gente pensa em um filme, o que a gente lembra? Um cara que dá um show no palco, certo? Um cara que fala bem, articulado, convence o júri, aquele negócio todo. Se esse cara é isso, provavelmente, ele é um DI do DISC. Certo? E aí, o que o advogado faz muito? Contrato, pesquisa, análise. O cara que é DI, ele vai ser bom para fazer análise e pesquisa? Não. Exato. E aí, está um problema, porque, às vezes, a gente também nos coloca com atividades que não é o nosso natural. Por isso que eu sugiro vocês conhecerem algum tipo de acesso para entender como o ser humano funciona, para a gente entender como a gente funciona. Para você criar a vaga certa, eu preciso de um cargo aqui para fazer pesquisa. Então, esse cara aqui é esse o desenho. Eu não posso ter esse cara que faz pesquisa e também vende. Eu recebo currículo, às vezes, é objetivo, financeiro ou comercial. Eu olho aquilo e falo, cara, mas o que é isso? Porque não tem essa pessoa. Ou ela consegue ficar focada, quietinha, na máquina dela, trabalhando, sem falar com ninguém oito, dez horas, tipo um desenvolvedor, um programador. Ou ela vai ser uma vendedora e fala para caramba. Não tem as duas pessoas na mesma. E aí, eu não estou falando sobre potencial, estou falando sobre naturalidade. Quanto mais próximo a gente está do nosso natural, melhor a gente consegue fazer as coisas, porque a gente aguenta mais tempo. quem aqui precisa falar para caramba e sabe disso? O que acontece se você ficar dois meses isolado num iglu? Você morre. E a pessoa, o contrário, que não tem a necessidade de falar, se você põe ela para vender no telefone. E, às vezes, é o que a gente faz com o funcionário também. São detalhes. Alguém aqui tem comercial dedicado, não? No escritório? Quando a gente contrata alguém, a gente normalmente contrata alguém que é o nosso oposto ou igual a gente? É, talvez. Às vezes. Normalmente é igual. Quando você faz assessment com líderes, normalmente é igual. E aí não tem complementariedade nenhuma. E aí você contrata um cara do teu comercial. Você vai contratar um cara que fala pra caramba, que quebra regras, que é meio desorganizado ou você vai contratar uma pessoa mais analítica, ponderada, estável, igual você? Faz sentido isso? Já pensaram nisso alguma vez? Outra coisa, planejar. Eu vi um workshop que foi feito com 25 CEOs das 500 maiores empresas do Brasil sobre a questão do momento agora, como planejar agora. Como planejar diante dessa incerteza? Se a gente analisar, aquele pessoal que faz análise de PIB, fala assim, o PIB deste ano a projeção é tanto. Dos últimos cinco anos, ninguém acertou. Se analisar a variação de estoque que está acontecendo no Brasil, diante desse cenário, como você planeja algo? Como você provisiona investimento hoje? Vocês estão fazendo isso também, não estão? Mas como fazer isso? Porque você planeja e você sabe que não vai bater. Sim? Vocês também passam por isso. Como fazer isso? E aí eu achei legal porque foi bem parecido com o que a gente faz lá na Redspark. e tiveram três consensos entre os 25 CEOs das 500 maiores empresas. Primeiro, fazer três planos, três cenários. Segundo, mais reagir do que ficar tentando seguir o plano diariamente. E terceiro, investir em marketing. Não cortar isso. Essa é a mais polêmica. Esse cara está parado num incêndio. Mas é uma história assim, se a gente não para e deixa o incêndio pegar um pouco, se a gente não tem um ritual para fazer o que é importante... Qual a diferença? Deixa eu explicar isso antes. Qual é a diferença de importante e urgente? Uma diferença simples de importante e urgente. Urgente, se você não resolver agora, dá merda. Então, isso é urgente. O importante, se você não fizer agora o que acontece, nada. E em treinamentos, sei lá quantos, que eu já vivenciei de gestão de tempo, 99% das pessoas na sua agenda rotineira não fazem nada importante. eles pensam em fazer, se preparam para fazer, mas não fazem. Por quê? Aquela história do urgente engole o importante no café da manhã. Não é verdade isso? E eu não tenho nenhuma fórmula mágica para resolver esse problema, mas, como eu faço, eu separo momentos para parar. Esse evento aqui é um momento desse, mas a gente não vai em evento toda semana. Então, eu tenho momentos para isso e, normalmente, o que eu faço é envolver outras pessoas. Porque, se a gente vai colocar na agenda lá, resolver não sei o que lá, planejar não sei o que lá, criar um novo produto ou alguma coisa do tipo e soltar a gente, vai surgir alguém que vai gritar mais alto e vai roubar a gente ali. Então, eu envolvo outras pessoas, eu crio uma reunião, um ritual semanal, parece besta, mas funciona. coloco lá realinhamento estratégico X todas as segundas às oito da manhã e senta lá e para, para para pensar. A gente perdeu isso, eu não sei se algum dia teve, mas a minha sensação é que a gente perdeu a reflexão. A gente não pensa, a gente não para mais, respira um pouco, calma, deixa eu ver para onde eu estou indo, para onde eu fui, de onde eu saí, onde eu estou. Faz sentido? E aí, por fim, essa cadeira está aí para vocês pensarem sobre e ligar com a primeira coisa que eu falei aqui do propósito. Qual que é a diferença que eu aprendi sobre a transformação ou mudança? Se eu quiser mudar alguma coisa nessa cadeira, o que eu posso mudar nela? posso mudá-la de lugar, o que mais? Mudar a cor, exatamente, o que mais? Posso o quê? Não? Posso cortar o pé dela, cortar o pé é legal. se eu cortar o pé aqui, ela ainda é uma cadeira? A diferença de mudança para transformação tem a ver com uma mudança de propósito. se eu mudar a cor, mudar o pé, não sei o que lá, eu estou mudando essa cadeira, mas ela continua sendo uma cadeira. Agora, se eu botar duas rodinhas em cada pé desse e descer uma rua, não é mais uma cadeira, é um carrinho de rolimã. A transformação é uma mudança de propósito. Ou um nível de reencontro com ele, de redescoberta, ou de encontrar a primeira vez. A transformação é uma mudança de propósito. Então, para mim, a grande mudança para um escritório, hoje, para uma empresa, é o propósito. O que nós fazemos e por quê o que move, se a gente falar do cérebro nosso mesmo e dividir, tem três sessões. Tem a parte do córtex, que é a parte inteligente, que faz pensamento complexo. Tem uma outra parte que é a mais simples, que é a reptiliana, igual a do jacaré. O jacaré só faz duas coisas, luta ou foge. A gente tem isso também. E tem a do meio, que é a dos mamíferos. É uma melian brain. O melian brain, que é o do meio, serve para aprendizagem e emoções. Por isso que a gente, quando tem emoções, a gente aprende, lembra das coisas. Todo momento que a gente sente muita emoção, a gente lembra. E por isso que, às vezes, a gente quer ir em eventos que fazem a gente chorar, abraçar árvore. Por quê? Porque aquilo tem uma significância. Embora a nossa vida, segunda-feira, continue igual. É o caça-catarse que existe hoje, que é o que todo mundo, às vezes, busca. Se eu não chorei no evento, lá não foi bom. Mas a vida continua igual segunda-feira. Então, quando a gente fala dessas três partes do cérebro, o que nos move é o mamélian, é a parte do meio que tem a ver com aprendizagem e emoção. Por isso que as pessoas tendem a fazer as coisas. Quando a gente faz gestão de filho ou de cliente ou de funcionário, eles tendem a fazer as coisas se tiver um porquê forte. A melhor habilidade, mais simples, de persuasão que existe é um porquê forte e que faça sentido para a pessoa e não para mim. Não adianta eu, como chefe, diretor, sei lá o quê, eu querer que alguém faça algo para mim porque para mim é importante. Eu tenho que achar o porquê dele. e às vezes ele não tem. Mas é esse o meu papel, ajudar ele a achar. A hora que esse porquê dele é forte o suficiente, ele ama. Ah, você está... Eu não tenho nada contra, gordo, mago, cada um tem o corpo que quiser, mas o médico chega para o cara e fala, você vai morrer, você está muito gordo. Esse problema é um problema agora ou do futuro? Do futuro. É do futuro. Não sei quando eu vou morrer. Em tese, tenho. Mas se eu não resolver essa semana, eu vou morrer essa semana? Talvez. Pode ser, né? Mas não sei. Pô, mas essa pizza é tão boa agora. Esse bolo é tão bom agora. Não é difícil emagrecer. Tem um zilhão de dietas. Todas funcionam. O difícil é achar um porquê emagrecer. O ser humano passou 50 milhões de anos morrendo de fome. Até outro dia, o nego tinha 10, 15 filhos, sobravam 2, 3, porque não tinha comida no mundo. Até outro dia, semana passada. Agora, a gente entra no supermercado e é aquela loucura. A pessoa não tem um porquê forte. Ainda mais quando casou, porque aí já arrumou a pessoa, você para rapidinho, fica magrinho. Então, a questão toda é o porquê. O propósito é isso. É você dar um porquê que faz sentido para aquela pessoa estar ali. Uma vez, eu perguntei para um tio, falei assim, por que você trabalha? Ele falou assim, para garantir o futuro dos meus filhos. Esse porquê faz sentido ou não? Não sei, mas, para ele, funciona. Então, mais ainda, eu achei muito legal essa palestra aqui, porque ela deu muita dica de coisa para fazer, a que teve antes. Embora eu entenda 5% só, mas eu entendi que ele deu muita sacada e coisa para vocês que dá muita força até para vender serviços. Muito boa essa palestra. Mas, mais ainda do que colocar ou mudar ou o que fazer, entender os gargalos, qual é o gargalo que eu tenho que resolver primeiro? Saber medir as coisas, ver o que está acontecendo para você poder, depois de mapear do processo, você saber o que você vai melhorar no teu processo, é você ter um porquê forte. E isso é a transformação. E isso, hoje, não é uma opção. ou faz, ou já era. E não é só para vocês, não, é para todo mundo. É para mim, para as minhas filhas, ninguém tem garantia nenhuma, nem concursado. A gente não sabe o dia de amanhã. Uma hora que esse negócio ficar insustentável, que todo mundo for virar para o concurso público, uma hora a casa cai, porque está todo mundo pagando e está todo mundo lá. Então, é essa a reflexão que eu queria que vocês fizessem sobre a empresa, o processo, mais do que falar de ferramenta, de sistema, de como medir processo. Eu acho que vocês sabem um monte de coisa. Existe o Kanban, existem as etapas, todo mundo sabe isso. É pensar nisso, é no propósito, é o antes. E eu sei que é uma conversa difícil, é uma conversa chata, mas é um processo essa conversa. E é importante a gente pensar nela. Porque, sem isso aí... E aí, voltando para os nossos dois gargalos de processo, vendas e entrega. Se eu não vendo, por onde que a empresa morre? Pelo caixa, não é? Acabou o dinheiro, já era a empresa. Acabou a brincadeira. Bingo. E por onde que eu começo? Fazer os dois. Mas eu tenho que escolher um. Pela venda? Por quê? Essa é uma boa discussão. A gente tem um negócio de gerar lead. Lá eu mando um e-mail de boas-vindas para todo mundo. E, no final do e-mail, eu faço essa pergunta. Se eu pudesse te ajudar com entrega, com gestão, com você poder medir seus números, seu processo, que é o que o Gesta faz. ou se eu pudesse te ajudar a vender mais. O que você gostaria? E é impressionante que, a cada dez e-mails, quatro falam venda, quatro falam gestão e dois falam os dois. O que eu faria? E também não quer dizer que só tem esse jeito. Se eu fosse escolher um só, eu começaria pela venda. E eu tenho um software de gestão. Para mim, seria muito mais fácil falar que vocês têm que botar software de gestão na empresa de vocês. Mas eu começaria pela venda. porque, como diz o Jordão, vendas cura tudo. Se eu estou com um problema de entrega e, por algum motivo, eu estou vendendo para caramba, cara, o problema é bom. Você tem dinheiro para resolver. Se você está com um problema na venda, você tem um grande problema. Uma vez, inclusive, eu ouvi de uma contadora, se eu não me engano, dos Estados Unidos. A gente está testando em uma operação lá. Ela falou o seguinte. Às vezes, eu tenho que contratar um funcionário para atender um novo cliente que chegou, só que o quanto esse novo cliente paga não cobre o quanto custa esse funcionário e eu tenho um prejuízo. O maior problema da venda é não ter constância. Porque eu não tenho previsibilidade. não adianta vender 10 mil esse mês, nada no outro, 50 mil no outro e nada depois de dois meses. É melhor vender 5 mil todo mês, que eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo medir, eu consigo saber quanto eu posso investir ou não. E aí, eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência sobre vendas e eu já fali. Alguém já faliu aí também? Eu não tenho problema de esconder meus erros, não. Ninguém faliu aqui, pô? Caramba, obrigado. Eu tive... A gente hoje, essa máquina de leads que eu falei para vocês, isso é o nosso sistema lá. A gente vende mais ou menos 30 gestas, 35 por mês. Só com essa máquina. Eu demorei sete anos para aprender a fazer isso e eu gastei muito dinheiro para aprender. Inclusive, hoje, posso até falar para vocês, 99% dessas vendas vêm do Facebook. Só que eu tive uma época em que eu contratei uma menina que era mestranda em Facebook dos Estados Unidos e até ela não me ajudou. Então, é complexo. Mas aí eu vou passar para vocês dessa experiência que eu tive, do que a gente está usando lá, que, na minha opinião, é uma das coisas mais modernas que existem hoje no Brasil de como vender. E eu vou orientar vocês no seguinte, cuidado com o mau atendimento, sim, porque você começa a vender muito, começa a perder cliente e você tem um problema muito grande. Porque o cara bem atendido talvez nem fale de você, mas o mau atendido vai sair correndo. Falando de marketing e vendas, o que a gente sempre aprendeu e ouviu falar de vendas e marketing? Um negócio chamado branding, que pouca gente sabe que tudo é isso. E, basicamente, o que é branding? É eu sair em alguma mídia, na televisão, no rádio, e uma grande parcela da população me conhecer. E aí, de fato, vão comprar, o meu telefone vai ligar e as pessoas vão entrar em contato comigo. A gente tem como passar no horário nobre da televisão, do tamanho que a gente é, de como empresa? Não tem. Por quê? Porque é caro. É muito caro. E aí, o que começou? Quando veio a internet, o que todo mundo começou a fazer? Branding com menos dinheiro. E não funciona. E ainda tem o negócio do código de ética lá, que algumas coisas não pode falar. Vocês têm esse negócio que não pode ficar fazendo ao e. Igual psicólogo, médico e tal. Mas é o que as pessoas tentam fazer. Então, quando elas vão para o marketing digital, vocês já foram ou ainda não? Alguém já foi para o marketing digital? Só vocês? Os outros não foram ainda? Não? Já foram? O que a gente vai lá? A gente não tem como saber tudo. Então, a gente vai lá fazer marketing digital. O que a gente é ensinado a fazer? Branding. E não funciona. Porque... Esse é o item 3. Vou falar disso aí também. Mas o problema é que o cara está lá no Facebook, ele está lá por um motivo. Ele quer ver foto dos amigos. Ele quer saber o que as pessoas estão fazendo. Ele não quer saber da sua empresa. Quando você faz anúncio no Google, aí, sim, o cara está procurando o seu serviço. Mas no Facebook, não. E muita gente faz anúncio no Facebook com o Branding. Oi, conheça meu escritório. Oi, vem aqui. Eu sou muito legal. Funciona se você tiver muito dinheiro. Mas, para mim, ainda não é o inteligente. E cuidado com o marketing de conteúdo. Cuidado. Porque vão falar para vocês que demora muito, que é muito caro, dá muito trabalho, tem que fazer 700 e-books. Quem já foi para isso aqui? e a primeira coisa que falam para fazer é o e-book. Vai, faz o e-book. Já viveram isso? Aí você põe o e-book, aí gera cinco leads. É aquela festa, venci na vida. E não vende nada com isso. Eu fui um dos cases no Brasil de uma das ferramentas de geração de lead aqui há uns cinco anos. Eu cheguei a gerar 7 mil leads por mês sem pôr dinheiro, só no orgânico. Sabe quanto eu vendi desses 7 mil leads? Zero. Nada. Não serviu para nada. Só para eu me falir mais ainda. Então, cuidado com o marketing de conteúdo. Funciona? Funciona. Mas tem que saber fazer. E aí vem o... Foi o senhor que falou, não é? Posicionamento. 99,999999% do problema de venda e marketing está no posicionamento. E por que a gente não quer se posicionar? Essa é fácil. Por que eu não quero me posicionar? Porque eu quero falar com todo mundo. E quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E a gente sabe isso. E aí a gente vai vender o que a gente faz? Que é falar com todo mundo. E aí se você parar para pensar, se você tiver uma cliente de 20 anos e uma outra cliente de 40 anos, é outra conversa. A conversa é outra. Só isso. Mudou 20 aninhos. Não estou nem falando de formação, de segmento, de problema que eu resolvo. Cliente não quer comprar a sua solução. Cliente não quer comprar o gesto. O cliente quer não ter multa. O cliente quer ter visibilidade. Ele quer saber do problema que você resolve dele. E aí, para você definir o problema que você resolve, que não seja te ajuda a vender mais, ou te ajuda a cortar custo, ou te ajuda a entregar melhor, que é genérico, e tudo que a gente compra resolve um dos dois, numa empresa, eu preciso me posicionar. E eu sei que eu vou falar, e vocês não vão fazer, mas eu continuo tentando. Porque eu fali por causa que eu não sabia esse item. Eu fazia tudo como mando figurino, mas não tinha esse. Por isso que eu gerava 7 mil litros por mês. Mas não vende. Quando você vê propaganda na TV, você tenta imitar. A propaganda na TV, muitas vezes, é genérica. E funciona porque chega para milhões de pessoas. Aí vai ter lá duas milhões, legal, quero comprar esse produto. Mas a gente não tem poder para chegar lá. Cuidado. Muito cuidado. Eu sei que está na moda. Contador-consultor, contador-criar produto, contador-criar serviço, contador não sei o que lá. Cuidado. Minha opinião. Depois já está com pedra. A gente não está mais na era de criar um produto e ficar falando para comprarem. Vocês perceberam isso já? A era mudou. Agora é o contrário. Eu me posiciono, eu me relaciono com aquele ser que eu quero resolver um problema dele. Eu entendo da vida dele. Eu entendo os problemas que ele tem. Eu posso fazer uma oferta para ele e depois eu vou pensar em criar o produto. Isso não é errado, não. Não é uma mentira. É só ter método. Isso mudou. Então, cuidado. porque as pessoas não perceberam isso ainda. Como o professor falou, vai dar merda, vai dar merda. Porque você, quanto custa para criar um produto, um serviço, e criar aquele monte de material, e desenvolver, e montar, e treinar, e você treinar a sua linguagem. Aí você termina todo esse processo e você descobre que as pessoas não querem isso. Ou que elas não precisam. Vocês já passaram por isso? Porque criar produto é gostoso, é legal. Porque a nossa mente vai para o futuro e imagina tudo de bom que aquele produto tem. Só que aí a gente... Sabe as pessoas que elas são muito boas de iniciativa, mas ruins de acabativa? É por causa disso. Porque quando você está criando algo, você já imagina tudo de bom que vai acontecer lá na frente. Conforme você vai andando e a rotina vai te pegando e os problemas vão surgindo e aquilo vai te puxando para baixo, você cansa e nem acredita mais que vai chegar em algum lugar com aquilo. Aí você desiste e cria outra coisa para sonhar de novo. Então, criar produto é gostoso. Mas, cuidado, tem maneira de fazer o contrário. Primeiro é posicionamento. Depois eu vou entender o problema que aquele mercado tem. O Gesta nasceu disso. de um problema de mercado e depois veio ele. E a gente tem um outro produto lá, que é o Holmes, que foi o contrário. Eu não sei se vocês conhecem, mas o produto foi criado primeiro e agora fica se tentando, faz sete anos, achar o mercado dele. E eu nunca contei. Eu pago isso aí. Nunca contei, mas ele não tem posicionamento claro ainda. E é um parto resolver isso aí. Faz sentido? Então, cuidado com esse negócio de criar produto. E venda. E eu vou dar uma sugestão para vocês aqui sobre como resolver esse negócio. Lembra do presente. Venda, assim, na minha visão, ou você vende, ou você faz gestão. Ou você vende, ou você entrega. Não dá para fazer os dois. Não dá. Eu já vivi isso na pele anos. Quando você está vendendo, 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 uma hora você tem que entregar. O que acontece quando você está entregando? Você não consegue vender mais. Aí, quando você termina a entrega, você tem que vender de novo. Aí você fica com uns buracos. Concorre. Lá na empresa, por exemplo, a gente tem uma política que gestor de vendas não vende. O gestor de vendas da empresa não vende. É proibido. E não tem comissão sobre equipe. Olha que disruptivo. Mas tem que ser. Porque esse cara tem que estar preocupado em formar as pessoas. Tem que estar preocupado em ajudar o time a bater a meta. Um vendedor, o tempo dele é de quem? Dele ou de outra pessoa? Dele. O bom vendedor é egoísta com o tempo dele. Porque, se ele parar para colaborar com alguém, para ajudar alguém a vender, ele não vai bater a meta dele. O bom gestor é o contrário. E essa é uma das maiores dificuldades de alguém que é muito bom no que faz, virar gestor. Porque ele não consegue mudar isso em relação ao tempo, ao ego dele. Agora ele tem que deixar de trabalhar e ajudar o outro. E ele não tem comissão na equipe. Ele tem que ganhar no bônus um dia lá, o dia que der lucro. Porque, você imagina, o cara tem que formar as pessoas. e formar é médio e longo prazo. Aí, você imagina se aqueles dois ali não vendem, tira mil reais dele ou dá mil reais no bolso dele. Como é que ele lida com isso? E aí, o que eu vou dizer assim, eu, Luiz, se vocês querem brincar de venda, vocês têm que ter alguém dedicado para a venda. Ponto. A grande pergunta que fica é quem vai formar esse cara? Porque vendas é um mundo à parte. E, muitas vezes, e eu tive esse problema também, às vezes, por falta de conhecimento de alguma ferramenta, algum método, alguma coisa, a gente não consegue criar um contexto para que aquele vendedor, que poderia ser um bom vendedor, seja um bom vendedor. Mas tem que ter um vendedor. Porque aquela história de das oito da manhã às dez da manhã eu vendo, das dez da manhã às oito da noite eu entrego. Cara, é um telefonema às oito e meia já era o teu negócio. Ah, eu preciso responder esse cliente. Ah, esse cliente chegou aqui. Ah, não sei o que lá. Alguém está gritando lá dentro mais alto. Certo? Então, tem que ter um cara dedicado. Mas pensem sobre a formação dele, que ele não vem pronto. E aí, o presente que eu falei que eu ia trazer. Muda mais um aí. A gente fechou parceria com um dos caras que é, se não o maior especialista nesse assunto. Eu vou explicar para vocês muito simples como funciona. Existe um método chamado método 10D. Eu nunca ouvi falar sobre algo semelhante no mundo de contabilidade. Mas eu sempre tive, já há um ano e meio atrás, quando a gente lançou o Gesta, sempre tive isso na minha mente. Nós precisamos ajudar eles a vender também. Não adianta resolver só a gestão. E agora chegou a hora que a gente vai lançar esse negócio. E, basicamente, qual que é o pulo do gato? É um método que você consegue, com poucos dias, com risco baixo, com custo baixo, testar o posicionamento, testar a tua oferta, se relacionar com o teu público. Através de webinário. Parece ser bobo. O método é super simples, mas não é fácil ter ele. Mas ele é simples. Basicamente é. Você vai criar um... É óbvio que tem uma estrutura para fazer isso, mas você vai ter um webinário que você vai se relacionar com o teu público-alvo, com a tua persona e tal. Em mais ou menos sete a dez dias, você consegue essas inscrições, porque é muito mais fácil do que você ter que fazer e-book. Por quê? Você só cria uma aula ali. É como se você criasse uma palestrinha. Pode ser só no Gogó também. Você convida as pessoas para participarem do teu webinário. Pode ser com anúncio ou não. Se der errado, na outra semana você faz outro. Na outra semana você faz outro. Na outra semana você faz outro. E ali você vai poder conversar com aquele teu público-alvo. Você vai poder entender o que está acontecendo na vida dele e se aquilo que você está se propondo faz sentido ou não muito rápido. porque se você criar e-book, material rico, post, cinco vídeos por semana, Instagram, Facebook, LinkedIn e todos os outros mais, quanto vai demorar e quanto tempo, quanto custa isso? Esse é um negócio só que você faz, é uma aula só. Aí você faz o webinário, tem um formato que ele flui e que, para o final, você faz um convite para a pessoa para ver se faz sentido ou não aquilo que você está querendo vender para ela. Se ninguém vier com você, beleza, próximo, risco baixíssimo, custo baixíssimo. Não aconteceu nada, você deu uma aula de graça. Qual o problema de dar uma aula de graça? Alguma coisa ali, a pessoa teve um insight, ajudou ela de alguma forma, certo? Não funcionou, vou para o próximo. Faz pesquisa com eles. Se você gera lead com e-book, qual é o interesse do cara que baixou o teu e-book? O e-book. Se você faz lead para o cara ir para o teu webinário, porque o que antigamente se falava? Baixa o e-book, manda sete e-mails, vídeos para esse cara durante X semanas, esquenta a lista e aí você um dia faz um webinário. Só que aí você gerou 300 leads, aparece em 10. Por quê? Porque eles queriam o e-book, não queriam o seu webinário. não deu certo, você pode fazer pesquisa com aqueles caras. Por que você não quis entrar naquele convite que eu fiz? Aí eles vão responder. Aí você faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, quantos quiser, até a hora que vierem as pessoas. E aí tem alguns formatos para entregar isso, que podem ser outros webinários, pode ser um serviço que paga-se todo mês, pode ser um sistema, pode ser uma consultoria, uma auditoria, qualquer coisa. Só que você atinge nacional ou até mundial, se fizer em outras línguas. Você consegue automatizar, porque você pode fazer gravado ou híbrido, ao vivo e gravado. Então, você faz uma vez só, você deixa lá rodando, a galera que se inscreve assiste o vídeo que você fez. Então, você não precisa estar ali o tempo todo formando, fazendo gestão. Esse negócio vende e você pode se preocupar com o que o teu negócio precisa. Parece bom? Então, esse é o convite. Muda, por favor. Esse é o convite. Eu tenho um link aqui, é gesta.com.br barra rnc2018. Vocês vão ter lá, acho que é nome, telefone, e se vocês têm interesse numa coisa diferenciada do Gesta, por estarem aqui, ou se vocês querem saber mais desse método. A gente não tem data ainda, porque eu criei pensando nesse evento e, se estiver interessados, a gente vai agendar a data e já vai mandar para toda a nossa base também. Se não tiver, eu não sei quando a gente vai priorizar para fazer, mas não deve demorar muito também, não. o Gesta, eu não sei exatamente o quê, mas eu estou querendo dar uma implantação gratuita para quem falar que estava aqui nesse evento e tiver interesse de conhecer o Gesta. E o webinário é de graça, só assistir o dia que a gente fizer. Então, entra no link lá, cadastra e segue o jogo. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre processo, sobre essa parte de ser humano, de cultura, de propósito. e a gente agradece ao RNC e a todos vocês por estarem aqui. Obrigada, Luiz Felipe, pela excelente palestra. Gostaria de saber se tem alguém aqui que quer me fazer alguma pergunta. Não? Obrigada também pelo presente. Vamos divulgar também para as outras salas, os outros convidados. e agradecer mesmo. Espero tê-lo novamente conosco em outro evento. Pessoal, só lembrando, o nosso retorno será às 13h30. Vamos iniciar. São duas palestras simultâneas nessa sala, na Believe. e aguardamos vocês no horário. Obrigada. e aí